Histórias do povo brasileiro. O Bolsa Família. Criado em 2003, o Bolsa Família garante renda aos brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza. Hoje, este programa beneficia mais de 50 milhões de brasileiros. Em 2011, o Brasil Sem Miséria aprofundou o acesso à renda, aos serviços públicos e à inclusão produtiva. A mudança foi impressionante. Com o Bolsa Família, 36 milhões saíram da extrema pobreza. Com mais brasileiros consumindo, milhares de empregos foram gerados. E o PIB per capita aumentou 29%. Outras carências também começaram a ser enfrentadas. A saúde priorizou as regiões mais pobres e a mortalidade infantil desabou 40%. Oito milhões de crianças pobres passaram a ser atendidas pelo Brasil Carinhoso. Mais de 600 mil famílias já foram atendidas com a construção de cisternas. Um milhão de vagas de qualificação profissional foram criadas pelo Pronatec. Mas, fundamentalmente, era preciso cuidar da educação. As regiões mais pobres foram priorizadas para receberem escolas de tempo integral. E elas subiram de 1.400 em 2008 para 49 mil em 2013. Hoje, mais de 17 milhões de estudantes são beneficiários do Bolsa Família. Em 10 anos, o Brasil deu passos enormes e decisivos no combate à pobreza para agora se colocar o grandioso objetivo de superar de vez a miséria. Nação e povo brasileiro não estão mais divorciados. A cada ano, a cada ação, a cada passo, andam juntos. Sabem que o fim da miséria é só um começo. A cada um, a cada um, a cada um, a cada um.